Estamos de volta com Conexão Vestibular, agora são 5 horas, 25 minutos, né Vitória? E vamos ir lá para baixo para a entrada do Campus Coração Eucarístico, onde está o Júlio César Puiati. Ô Júlio, o que você traz para a gente? Boa tarde, Tomás. Boa tarde, pessoal que está nos assistindo. E olha que interessante, a gente está aqui com uma família. Eles vieram diretamente de Timóteo para poder prestigiar o vestibular da PUC Minas da Bárbara. Ela tentou o curso de Medicina, né Bárbara? E por que Medicina, né? Por que a escolha desse curso? Porque eu gosto de pessoas e de trabalhar com pessoas, eu acho que é muito minha cara isso. E a questão da dificuldade da prova, né? Você acha que você foi bem, as questões estavam fáceis, se preparou bastante para isso? A prova estava bem elaborada, mas eu acho que eu me preparei bem para isso, então eu estou tranquila. E a questão da redação, né? O tema da redação foi sobre os indígenas esse ano. E você acha que você foi bem, está esperando uma nota legal? Assim, a gente sempre espera uma nota legal. E eu já tinha trabalhado uma coisa parecida, então também estou confiante. E por que PUC Minas, Bárbara? Porque PUC Minas, Belo Horizonte, eu gosto desse lugar, assim, da cidade. E a Kelly, né? A mãe da Bárbara. Kelly, essa questão do apoio familiar é muito importante, né? Como que foi esse desenvolvimento com a Bárbara? É, eu acho realmente muito importante a gente estar junto nesse momento. E é o primeiro vestibular da Bárbara, então eu acho muito importante eu e o pai dela estarmos aqui juntos para dar um apoio emocional que os adolescentes precisam nesse momento, né? Com certeza. Você falou o pai, o Djalma, o pai da Bárbara, né? E Djalma, você que está lá em casa, observando o dia a dia dela, ela se preparou bem, na sua opinião? Ah, eu acho que sim, tá? Mas é igual a gente sempre fala com ela, menos ansiedade, né? Apesar também que os pais ficam bem ansiosos, né? Mais um custo que a gente sabe que é bem concorrido, mas é isso aí, né, Bárbara? Ela vai passar de qualquer jeito aí, ela vai bem, Bobo, se Deus quiser. Estamos confiantes. Estamos confiantes, porque ela, pelo menos ela brilha nas coisas que ela faz, então é legal isso aí. Tá certo, pessoal. O pai também já estudou aqui no Belo Horizonte, então a gente incentiva. Porque eu morei aqui em Belo Horizonte uns 5 anos, então já estudei aqui, eu gosto dessa capital. Você já sabe como é que é, né? Você fala com ela, ó, Babi, faz lá no Belo Horizonte. O Belo Horizonte é bom de morar. E a mãe já fala, é um pouco contra, né? Porque a filha é mais perto. Então eu sou o, como é que fala, o incentivo a sair de casa, né? Então, aí vamos ver, vamos ver o resultado aí disso aí. Mas se estiver longe também, se estiver se dando bem na vida, estudando em uma universidade legal, não tem problema não, né, gente? Porque é referência, né? Então a gente deixou por causa disso também, tá? Com certeza. Gente, muito obrigado pela participação, Bárbara. Boa sorte no vestibular. E é isso aí, gente. Conversamos aqui com a família diretamente de Timóteo. E são essas informações de hoje. De volta com você para o estúdio Tomás, Júlio César Puiati, para o Conexão Vestibular. Isso aí, Júlio. Muito obrigado e boa sorte para a Babi, né, Vitória? É verdade que ela consiga, né? Então, agora você vai ver uma matéria sobre a digitalização da biblioteca da PUC Minas. Uma conexão entre conhecimento e praticidade. Pois é. Os avanços tecnológicos também estão modificando a maneira de estudar. Aqui na PUC Minas, através da plataforma virtual, a comunidade acadêmica tem acesso a 17 mil e-books que podem estar na palma da mão. Esse processo de transformar a biblioteca em uma biblioteca digital, né, acho que ela faz parte desse processo de inovação institucional. Então, a biblioteca tem buscado, dentro desse processo, trazer os formatos mais inovadores. E um deles são os livros digitais. Mas a biblioteca tem se transformado também na questão de periódicos, bases de dados. Então, especificamente esse processo de e-books, dos livros eletrônicos, nós iniciamos há quatro anos. Nós iniciamos com a PIRSO, né, depois agregamos a minha biblioteca, algumas coleções da Eusevier, da EBSCO e da I3E. Essas plataformas são todas acessadas pela página PUC Minas. Então, como essa página está na web, né, ela é acessível por qualquer... Então, ela é PUC Minas. Então, é por qualquer aluno ou professor funcionário da PUC Minas. Normalmente, a biblioteca física funciona de segunda a sexta-feira, de 7h15 da manhã, às 10h30 da noite. Aos sábados, ela fica aberta de 7h15 da manhã, às 4h da tarde. Mas com o processo de digitalização, o acesso ao acervo da biblioteca se tornou ininterrupto. A biblioteca não está aberta 24 horas. E aí, a partir dessas plataformas, ele tem acesso 24 horas à informação. De estar acessível no computador, no tablet, no seu smartphone. Então, você tem acesso integral, né, ao conteúdo 24 horas por dia, 7 horas por semana. 7 dias por semana. Então, isso é um grande diferencial. E fora as ferramentas que essas plataformas disponibilizam, né. Então, você pode utilizar recursos, inclusive, de compartilhar essas informações em redes sociais e tudo mais. Criar sua própria biblioteca. Então, assim, os benefícios são muito grandes. Então, acho que esses benefícios que atraíram o público, de uma forma geral. E quando esse aluno ou esse usuário acessa a plataforma, ele não acessa os livros específicos somente da sua área. Ele acessa toda a plataforma. São 17 mil livros disponíveis em todas as áreas do conhecimento. Legal, né, Tomás? Pode ser. Então, a Débora está aqui e vai conversar com a gente sobre esse assunto, né, Débora? Então, boa tarde. Boa tarde, meninos. Então, foi muito interessante esse processo de produção dessa matéria, porque a biblioteca já tem um acervo imenso físico, né. Aqui é a Biblioteca do Coração Eucarístico, das outras unidades, dos outros campos também. E o interessante é que agora a gente tem a biblioteca também na palma da nossa mão. Então, a qualquer momento, 24 horas por dia, a gente tem os livros que nos auxiliam no nosso dia a dia acadêmico. E o interessante também é que pessoas que também têm deficiência, que são portadoras de deficiência, também têm um material específico para elas, que elas também podem acessar e auxiliar também no dia a dia e nos estudos. Então, foi bastante legal e é algo assim que a PUC Minas é pioneira, né. A PUC Minas incentiva sempre o estudo e a pesquisa e é bem bacana. Pois é. E a Biblioteca da PUC Minas, ela é aberta, inclusive, para a comunidade acadêmica, toda a comunidade acadêmica que quiser vir, poder estudar lá, para poder ler os livros, pode acessar a biblioteca. Matheus, as redes sociais como que estão? Estão bombando aqui, Tomás. Eu vou falar primeiro e depois eu quero a opinião de vocês, tá bom? Tá bom, eu tô até com medo disso. É a enquete sobre o estágio, que a gente não falou alguns comentários, eu vou falar que a Júlia Vilaça falou que o que ela espera de um estágio é muito aprendizado e a Isabela Maia falou que ela espera que tenha contato com o que ela vai viver no supermercado de trabalho, além de oportunidade para experimentar as novas ideias. E vocês, o que vocês pensam? Sobre o estágio? Sobre o que esperar de um estágio, o que vocês esperam de um estágio? Nossa, eu espero tanta coisa. Bom, acho que o primeiro é a experiência, né? O estágio é a experiência do mercado, o que a gente vai trabalhar depois que sair daqui da universidade, eu acho que é o primeiro que me vem à cabeça quando eu penso o que eu quero no estágio. Pois é, a gente, por exemplo, aqui na PUC-TV, o estágio na PUC-TV, a gente trabalha, não é para esse estágio, né? Porque, às vezes, o estágio é aquele que carrega a cafezinha, que não tem nada disso. Aqui é prática. Te deixa a Débora falar também, né? É, eu quero que você fale também, Matheus. Então, eu também penso como a Vitória, eu acho que estágio é uma oportunidade incrível para você ter experiência, principalmente aqui na TV, a gente passa por todos os processos de produção de TV e eu espero, assim, que esse estágio contribua bastante, já está contribuindo, a gente aprende muito, a gente aprende teoricamente dentro de sala de aula e na prática aqui no estágio. Então, é uma experiência muito bacana. E agora, Matheus, agora do Matheus, agora eu te preparo. Eu também penso que a experiência profissional que a gente adquire aqui na hora que a gente formar é muito importante, né? Porque a gente chegar cru no mercado de trabalho é muito ruim. Então, eu acho que é essencial o estágio. O que eu queria falar agora é uma enquete que saiu por último das universidades. Qual universidade do mundo você gostaria de estudar? A Mariana Xavier, ela falou que na Ibero-Americana, no México, e o Leonardo Parrella falou da Universidade de Washington, nos Estados Unidos. Aí, eu queria que a galera continuasse comentando aqui para a gente sempre interagir, que é muito importante estar nas redes sociais, essa interação com o público. Isso aí, Matheus. Muito obrigado. Muito obrigado, Débora. Vamos voltar lá para a porta do campus Coração Eucarístico. Quem está lá desta vez é a Raíssa. Oi, Raíssa. O que você traz para a gente? Boa tarde, Tomás. Boa tarde a todos. A gente sabe que a PUC Minas tem diversos cursos voltados para a área de tecnologia, como engenharia de software, jogos digitais. E a gente aqui que está acompanhando a movimentação no bairro, também vê que os alunos saem coladinhos ao celular. Como é o caso do Bruno, que saiu mexendo no celular. Eu vou perguntar para ele. Bruno, qual é a sua relação com a tecnologia? É, relação bastante forte, né? Eu, como adolescente desses tempos modernos, o celular está quase sempre perto e ajudando, né? Também. E se você usou o celular para se preparar para a prova, de alguma forma? O Zé Miscola utiliza, pediu para a gente baixar uma ferramenta, um aplicativo, né? Que é de múltipla escolha e ajuda a gente a se preparar para os vestibulares, né? E Bruno, seja sincero, você sentiu falta de celular durante a realização da prova ou foi tranquilo? Ah, um pouquinho. Não, mas brincadeira, brincadeira é... Eu sempre, pelo menos eu sempre, tento desligar o celular, deixar ele longe, né? Enquanto estou estudando, isso já facilita para o vestibular, né? Porque senão, toda hora você fica querendo olhar e aí dificulta na hora de você ter o foco, né? É, a gente sabe que não pode usar o celular de jeito nenhum na hora da prova, então bate aquela saudade, né? Muito obrigada, Bruno. Boa sorte. Raíssa Cardoso para o Conexão Vestibular é com vocês do estúdio. Obrigado, Raíssa. O Capanema, o Matheus Capanema está aqui com o celular na mão, dentro do estúdio. E a gente aqui também, né? Com o tablet de apoio. Sempre o digital, né? É importante. Então, gente, o papo está muito legal, mas a gente tem que finalizar por agora. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco vem mais um bloco do Conexão Vestibular. Pois é, quem vai estar aqui é a Mariana Spinelli e o Érico Mafra. Nos despedimos por aqui, né, Vitória? Isso. Até mais.